Olá meus amigos, mais uma matéria pra vocês aqui mostrando sempre os novilhotes de berganês aqui, olha as coisas bacanas aqui se você quiser adquirir um menino desse aqui, já sabe como é que é é só entrar em contato com a gente pelo 87996456741 aí ó, bicho tudo acostumado aqui, aqui não tem negócio de criar em baia não, viu meu irmão aqui é criado mesmo assim a pasta, olha aqui ó, olha aqui o molecão passando aí tudo borreguinho de 3 meses, agora eu vou mostrar pra você bem aqui olha aqui ó, aqui lógico, a gente tem um lugarzinho aqui de botar a boiazinha pra eles, viu tem um lugar de botar a boiazinha pra eles aqui, mas a gente sempre ó tá vendo aí ó, come tudo, capim seco, olha a borregada bonita, olha, vou dizer quanto é que custa um borrego desse aqui, a partir de 1.500 reais e olha pra você ver aqui as pancadas de borrego, olha, olha pra você ver esses borregos, então meu amigo, minha amiga, você que tá chegando por aqui seja bem-vindo ao nosso canal, JR Sertão Cultura dizer pra você que não se esqueça de quando você tiver um tempinho aí planta e palma na sua propriedade, viu, planta e palma porque sem palma, meu filho, você tá ferrado, olha aí ó olha os minicóis, olha, comendo a algaroba, a folha ó comendo tudo que vem pela frente, olha, vamos ver, vamos ver olha isso aqui, eu ia ver se ele ia comer pinhão é, aqui o pinhão, olha aqui ó, olha o menino bonito, olha olha a borregalhada bonita aqui ó então meu amigo, é isso, muito obrigado pelo carinho, pela audiência deixa eu mostrar pra você ver como é fato, é quem compra animal na minha mão aqui pela central, é assim ó ah, Rodrigo, eu comprei um animal, era muito bonito chegou aqui, o bicho foi secando, foi secando, sabe por quê? porque você comprou o animal na mão de qualquer pessoa ou então esqueceu de procurar e o cara também não lhe avisou que esse animal desde pequenininho que era na baia aí meu filho, o cara comendo só filé mignon todo dia é lógico que vai dar um borregão bacana ó, um borrega desse aqui ó precisa melhor do que isso? 4 meses, ó 4 meses certo? se você quiser já pode ser seu é só você ligar no 87996456741 DDD 87996456741 olha o sol se pondo, tá vendo? Olha que coisa bacana, meu irmão e isso pra vocês, deixa eu botar mais um pouquinho aqui botar pra vocês ver, eles comendo palma aí, ó tá vendo? Olha que borregos bons, olha rapaz borregos selecionados, olha, pra você ter uma ideia esse borrego bem aqui, deixa eu mostrar olha esse aqui, ó, esse borrego aqui passou, eu vou mostrar ele esse borrego aqui, tem um monte de borregos, você não vai saber qual que é aí, eles comendo tudo aí, olha comendo capim, ó comendo capim, isso eu tô provando pra você eu vou postar esse vídeo, provando pra você que meus animais são assim, ó pra não dizer que é é camarada com papo furado olha, eles comendo aí, ó eu quero mostrar pra vocês bem aqui da pontinha do rabo branco olha, presta atenção esse marronzinho ele é neto de Curió quem conhece a história do Berga nem sabe quem é Curió que é o borrego é, é o borrego mais antigo da área da, da da geração do Berganês eu acho que é ele eu tenho ele aqui, ó e o pai dele o pai dele tá lá em Petrolina com o meu amigo Luiz Paulo aproveitar pra mandar um abraço pro meu amigo Luiz Paulo é, eu fiz um negócio mais ele no, no pai dele mas esse borrego eu já troquei mais Luiz Paulo e outro reprodutor e o pai dele tá vindo olha ele aqui, ó deixa eu dar um zoom aqui pra você olha ele aí, ó olha o neto de Curió aí, ó neto de Curió esse cara aqui, ó pode ver que ele até parece, ó se você quiser adquirir ele já sabe tá aqui com a gente até era três um foi pras quebradas do Fortaleza do Ceará e o outro tá aqui comigo como eu tô mostrando pra vocês olha que coisa linda oitardecer, olha pessoal, ó é isso minha turma boa olha, aí mais uma vez pra você olha eles aqui, ó comendo capinho seco ainda mais, ó você tá vendo? eu tô fazendo esse vídeo aqui pra provar pra você como os morrego que você compra na minha mão é desse jeito, os berganês, ó ah, que berganês não come capinho seco o que é isso aqui, ó não come? não come o seu o meu come e come e os bichinhos olha como é que tá aí, ó eles, aí, ó olha olha aí o fundo musical é galinha cantando olha aí os meninos, ó olha aí comendo capinho olha esse aqui de trás aliás, todos estão comendo capinho aí, ó olha aí pra você ver olha aí, ó olha aí, ó aqui é pra vocês verem certo? então, meu amigo eu quero pedir uma coisa a você também que acompanha o nosso trabalho não se esqueça turma boa de ir passando por aqui deixa um joinha, ó tem o dedinho de joia ele tá branco você toca o dedo ele muda de cor você deixou um like pra gente ajude, por favor meu irmão faça pelo menos dê o menos essa forcinha aí ou você vai levar o vídeo todo de graça e não vai fazer nada pela gente tá bom? olha mas eu sei que você também só vai dar o like se você estiver gostando das minhas matérias se não tiver não precisa deixar like também se você gostou já compartilha com os amigos e fique sabendo de um negócio primeiro mandar um abraço pra todo criador do berganês olha pessoal eu graças a Deus hoje me tornei o rei do berganês eu tô mostrando pra vocês aqui esses borregadas que chegou agora mas fique sabendo que nós temos o adulto o reprodutor nós temos borrego a partir daqui quatro meses aqui três, quatro meses esses borregos beleza? agora faça o seguinte faça seu comentário de onde você tá acompanhando a gente qual a sua cidade o seu estado faça seu comentário aí agora o comentário bonito é esse liga pra mim e adquira seu berganês pode ligar que a gente faz negócio beleza? eu vou tá passando pra vocês aqui alguma rota pessoal nós temos rota daqui de Dormentes até Alagoas pelo meu amigo Val das Ovidas ovelha aproveitar e pedir você que dê uma olhadinha aí o Val das Ovelhas também tem canal no YouTube é um caba bacana parceiro, amigo sempre vem pra cidade de Dormentes pra comprar aqui ele trabalha muito tempo com isso aqui e aí sempre que a gente vem pra essa região aí de Petrolândia Floresta Paulo Afonso a gente manda por ele beleza? então não deixe de adquirir o seu berganês aqui com a gente pela Central ah Rodrigo eu queria entrar na Central como é que fica a Central de comercialização? olha se eu mostrar pra você voltando um pouquinho o assunto fala já da Central olha eles comendo marmeleiro marmeleiro é a mata nativa aí é o pau do mata aí tá vendo? presta atenção presta atenção aí pra você ver olha eles aí olha aí olha aí come tudo 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 eu tô fazendo esse vídeo aqui que é pra deixar bem certinho pra você provar primeiro que os burregos são bons os burregos novos aí os outros saem pra ali tem 15 desse lote tô com 4 aqui segurando eles aqui nessa matéria pra você opa opa pronto voltou pro lugar legal aqui colorido olha lá olha lá eles comendo folha de é folha da da ciriguela não é ciriguela não enfim é é embucajá não é também não bom eu acho que é por aí enfim comendo folha de pau é olha o outro aqui como é que tá saboreando aqui ó olha esse cabinho esse bichinho aqui ele nasceu é só tem 90 dias é vamos voltar pros burregos aqui repara pra isso pessoal agora lembrando mais uma vez dizer pra você se você quiser adquirir o pessoal já Rodrigo eu quero saber do preço olha veja bem um burrego de 90 dias aqui padrão padrãozinho aqui deixa eu mostrar pra você olha olha padrão você olha pra esses burregos aqui você vê que é umas coisas novas tem negócio outra coisa que eu vou mostrar pra você presta atenção presta socorro vou mostrar um negócio bem aqui pra você afasta um pouquinho meu amigo olha olha você vai olhar pras mãos desses burregos os pés e mão ó tem negócio canela fina não meu irmão viu tem cara comprando os burreguinhos por aí que as canelinhas dos burregos parecem uma vara de derrubar em bu ou então uma entendeu aquelas vaquetas da espingarda soca soca mas eu tava conversando com vocês sobre a central olha a gente criou uma central de venda que tá assim graças a Deus atendendo todos nossos seguidores dos quatro cantos do Brasil e por que não dizer do mundo porque é meus amigos que acompanham a gente tem deles aí brasileiros que estão em outros países que já compraram na mão da gente aqui evidentemente que a gente não tá exportando eles moram fora do Brasil nossos clientes de lá do exterior eles fazem a compra pela central e aqui eles dão o endereço e a gente manda pra fazenda deles é o caso do Ben Afran né que mora na cidade de São Francisco na Califórnia nos Estados Unidos e outros companheiros temos aí a gente eu esqueci o nome aqui agora um amigo que tá em Boston nos Estados Unidos também outro amigo que tá aí na França né e Portugal a gente já vendeu pra diversos brasileiros que tão trabalhando no exterior então a vantagem da central como eu tava falando pra vocês é essa que você aí só precisa pegar seu celular escolher o seu animal aqui mesmo nesse vídeo você pode escolher seu animal e marcar com a setazinha Rodrigo eu quero esse aqui aí você entra em contato comigo pelo 87996 456741 vou repetir porque eu sei que muita gente tem dificuldade pra anotar olha o DDD é Pernambuco é 87 sertão de Pernambuco é 87 a cidade é Dormentos Pernambuco 87 é o DDD como já falei agora vai 996456741 aí você vai falar direto comigo nós vamos fazer negócio beleza nós só não estamos entregando para alguns estados do Brasil porque ainda estamos dependendo porque nós dependemos dos caminhoneiros que vem aqui para a nossa região a gente faz a parceria deles a gente vai encontrar distante dos SKM lá entrega faz toda a passa o como é que diz assim uma ligaçãozinha e combina tudo direitinho a gente vai encontrar eles distante dos SKM e lá a gente embarca o animal na rota deles descendo aí é o caso da gente estar mandando sempre o animal para o Pará Marabá é um abraço aí para a turma boa que acompanha a gente aí é pessoal aí de Santarém no Pará né toda a turma boa aí no Pará que nos acompanha inclusive meu amigo Batata a fazenda Proscópio né aí próximo de Marabá olha turma boa continuando aqui se você quiser participar é vendo as fotos e vídeos dos animais que estão disponíveis à venda você vai aí nos comentários tem o nome aí comentários primeiro você já deixa o seu comentário Rodrigo eu estava assistindo você aqui de lugar X cidade X meu estado é esse meu município estou aqui no minha fazenda em lugar tal deixe seu comentário e diz aí se está gostando se não tiver também diga deixa o comentário eu não estou gostando é nada desse negócio certo então você vai fazer o seguinte vai aí nos comentários eu vou deixar o link fixado aí nos comentários você vai ver aí o link logo em cima nos comentários você taca o dedo que você vai direto para a central de venda que é a central Vino Caprino beleza agora eu vou fazer o seguinte a noite já está chegando eu vou pegar e vou me despedir de vocês agradecendo a Deus e dizendo a vocês que a gente vai se encontrar na próxima matéria aqui pelo nosso canal mas eu vou buscar mais dois que estão lá no capim ali para você ver dois ou é três aguenta aí vamos lá é isso aí mais uma vez se eu voltar aqui se eu voltar aqui no Neto de Curió é o Neto de Curió olha que três burrecos tudo são bons mas olha para essas três maravilhas olha olha rapaz isso dá um reprodutor que eu vou te dizer é um gigante olha esses meninos olha o do meio aí é Neto de Curió é filho de Curió filho certo aproveita e manda um abraço para o meu amigo Eduard que é um dos campeões do berganês de dormento filho do meu amigo saudoso Erverso que foi um dos dos agricultores que criou essa raça berganês que teve a ideia né então está aí comendo o capimzinho seco e vai ser mesmo aqui que eu vou me despedir de vocês olha por trás do pé do pinhão opa as cabas correu olha pois é vamos fazer o seguinte a noite está chegando e eu vou esperar vocês na próxima matéria aqui no nosso canal JR Sertão Cultura valeu